O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que os ataques à democracia se manifestam na instrumentalização criminosa das redes sociais. Sem citar nomes, Barroso respondeu aos ataques do bilionário Elon Musk, que ameaça não cumprir determinações da justiça brasileira. Elon Musk é o dono do X, o antigo Twitter, além de inúmeras empresas. Mas a fortuna dele não precisou ser construída, vem de berço. O avô de Musk era um investidor que foi para a África do Sul nos anos 50 e fez fortuna com o regime do Apartheid de segregação racial. E o pai de Musk ampliou a fortuna a partir dos anos de 1980, quando comprou ações de uma mina de esmeraldas ilegais na Zâmbia. No fim do Apartheid, o pequeno Musk saiu da África do Sul e foi viver nos Estados Unidos, onde passou a adquirir e criar empresas. Recentemente, o bilionário mimado chegou a afirmar que a esquerda sul-africana incitava um genocídio anti-brancos. Em 2020, Musk confessou que ajudou a derrubar o governo eleito de Evo Morales. Disse que fez isso para garantir o suprimento de lítio, material usado na bateria de carros elétricos da Tesla, sua fábrica de automóveis. E completou, abre aspas, O ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o bilionário por obstrução à justiça e incitação ao crime. Moraes também incluiu Musk no inquérito das fake news e reafirmou que as redes sociais têm responsabilidades semelhantes a outros meios de comunicação. O ministro também disse que, abre aspas, As redes sociais não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém. Fecha aspas. Não é só no Brasil que Elon Musk arruma problemas. No ano passado, a vice-presidenta da Comissão Europeia, Vera Jourova, declarou que a empresa de Musk é a plataforma com a maior taxa de postagens de desinformação, de mentiras. Na sequência, a União Europeia abriu uma investigação formal contra a empresa com base em suas novas regulamentações, que tem como meta proteger o cidadão de conteúdos tóxicos nas redes sociais. Saúde! 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 Saúde!